Vinde a irmãos adorar No município de São João, a procissão de Corpus Christi também foi realizada pela manhã. Milhares de fiéis da paróquia São João Batista participaram da procissão após a celebração da Santa Missa. A festa foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, após ser influenciado por visões de Julana de Montcordillon, uma freira agostiniana da Bélgica. O Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, é uma das celebrações mais importantes do calendário católico, comemorado na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, ou seja, 60 dias após a Páscoa. As imagens de São João foram gentilmente enviadas por Douglas Nunes.